A CIDADE NO BRASIL Realize o que você deseja O sorriso, a paz e o amor Te acompanho, onde você esteja E vamos dançar A vida é nossa maior riqueza Flores no ar Aparece quando você chega E não vamos cultivar a dor Preocupa que não vale a pena Segue as agendas que já chorou Viva a felicidade plena E vamos dançar A vida é nossa maior riqueza Flores no ar Aparece quando você chega E brilha o mundo com o seu andar Bossa nova de American Star Dentro do ar ou de vez Pra ver você nascer e cantar outra vez Mas nasce o seu mundo de insular Você é a estrela que vai brilhar Você é o seu mais intropital Ouça e sinta o som Ouça e sinta o som Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mochê Meu coração de paz Com a força que você me traz Que você me traz Oh baby Eu quero dançar Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mochê Meu coração de paz Esperar o seu olhar Venha me coroar Esperar o seu olhar Venha me coroar Moro num país igual não existiu Pra quem não sabe Seu nome é Brasil Aqui acreditamos na saída Na esperança do amor e na vida A grandeza até por poder contar Concentra a beleza no mesmo lugar Preta, branca, índia, rádia, dica E o olhar misterioso Filha de ela Não dê mais tempo para a depressão A vida passa feito um avião Viva com amor e alegria E ouça e sinta o som Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mochê Meu coração de paz Com a força que você me traz Que você me traz Oh baby Eu quero dançar Também sou África Quero espantar a dor Porque eu sou a mochê Meu coração de paz Esperar o seu olhar Venha me coroar Venha me coroar Esperar o seu olhar Venha me coroar Meu coração de paz Eu quero dançar Eu quero dançar Obrigado.